Relova-me Já não quero ser igual Renova-me Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há Dentro de mim Necessita ser mudado Senhor Porque tudo que há Dentro do meu coração Necessita mais De ti Renova-me Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há Dentro de mim Necessita ser mudado Senhor Porque tudo que há Dentro do meu coração Necessita mais Dentro do meu coração Necessita mais Necessita mais De ti Necessita mais 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 Obrigado.